Deus bendito, Deus poderoso, essa noite o sol está se pondo, nós precisamos do teu auxílio, da tua ajuda, da tua misericórdia, eu olho para o céu, eu peço que o céu se abra sobre todas as pessoas que estão orando comigo agora, que haja um mover celestial, que haja um mover espiritual, que o Senhor venha derrubar, destronar os nossos perseguidores, os nossos acusadores, Pai, que o Senhor traga uma nova estação sobre a nossa vida, guarda-nos como a menina dos teus olhos, e que todos que oram comigo agora sejam abençoados pela tua presença, Pai, levanta cada pessoa que clama agora e que escreve aqui embaixo desse vídeo o seu pedido de oração, garanta vitória em nome de Jesus, eu desejo um domingo de vitória para você, me ama você. E aí E aí E aí E aí